Cerca de 35 mil trabalhadores já sacaram os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para cobrir os prejuízos causados por enchentes que atingiram durante o mês de junho os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Em média, os saques do FGTS foram de R$ 1.600 e a maioria dos pedidos foi feita por municípios de Santa Catarina. Os trabalhadores que tiveram suas casas atingidas pelo desastre podem solicitar o saque do FGTS pelo número 0800-726-0207 na opção número 3.